Música Boa tarde no ar mais um Ligada no Esporte aqui na tela do SBT Interior Sejam muito bem vindos viu, com notícia boa para quem gosta do verde Parece que as coisas começaram a andar lá no Parque Antártica viu O Palmeiras abriu a 26ª rodada do Brasileirão com uma vitória O time goleou a Chapecoense e saiu da zona de rebaixamento com direito a show de Henrique Diante de um adversário direto, o Palmeiras precisava somar pontos para respirar aliviado no Brasileirão Caso o Verdão vencesse, o time momentaneamente sairia da zona de rebaixamento Por isso, as chances logo foram aparecendo Começando por essa de Henrique, que pede uma grande oportunidade E aí meu amigo, se você pede uma chance dessa, ainda mais na fase que o Palmeiras se encontra Alguma coisa vai acontecer Pouco tempo depois, lançamento despretensioso que vira assistência para Leandro abrir o placar 1x0 chato O primeiro tempo ainda termina com essa chance de Victor Luiz que põe no ângulo Mas Danilo vai buscar em uma defesa simplesmente monumental Era preciso uma atitude diferente no segundo tempo E isso não foi visto no início da etapa final Leandro abre espaço e cruza para Fabinho, que pede grande chance Ainda bem que Wesley empatou logo em seguida Depois da bola sobrada, ele vira de esquerda e acerta o canto para fazer 1x1 Finalmente E aí, depois do empate, era preciso paciência que os gols começariam a sair E a partir disso, começou o show de Henrique Primeiro nessa cabeçada que Danilo faz outra grande defesa Depois, na hora de aproveitar a bola desviada de Valdívia Mesmo no chão, ele balança a rede e vira o placar 2x1 Aos 20 minutos, cruzamento que bate no braço do zagueiro da Chape Mais um lance polêmico que o juiz marca pênalti Henrique bate bem e aumenta 3x1 Aos 24 minutos, outra vez, confusão na área que o juizão marca pênalti De novo ele Henrique cobra com tranquilidade e transforma o jogo em goleada Mas o Palmeiras teve um lapso de desatenção Aos 47 minutos, defesa completamente bagunçada Que deixa Leandro infiltrar para marcar o segundo dele e fechar o placar Apito final do juiz no Paquengu Boa vitória do Verdão Palmeiras 4, Chapecoense 2 É, o Palmeiras deu uma vitória, conseguiu uma vitória importantíssima ontem, né? Daqueles 4 confrontos, esse foi o terceiro e a vitória que o Palmeiras precisava O time está de parabéns O Palmeiras agora é o 15º colocado Mas pode ser ultrapassado dependendo dos resultados do fim de semana Na quarta-feira o time tem outro desafio Que precisa vencer, não tem jeito, né? É o Botafogo, só que é lá no Maracanã E na busca para melhorar o elenco para o restante do brasileiro O Palmeiras saiu às compras E assinou ontem com o goleiro Jailton De 33 anos de idade Que estava jogando no Ceará O Verdão não teve assim muitas dificuldades para trazer o atleta Já que ele era reserva do time no destino Que contratação meio duvidosa do Palmeiras, hein? Outro que deve chegar em breve É o Washington do Joinville E o volante que disputou o Paulistão pelo Penapolense Ainda pertence à equipe da nossa região E deve ir para o Parque Antártica por empréstimo O Washington até dá para entender, né? Um ótimo volante Mas um goleiro de 33 anos Será que o Deola não é melhor que ele, hein? A bola rolou ontem pela Liga Europa E as equipes italianas se deram bem D'Ambrosio, da Inter de Milão Marcou o primeiro Um belo gol contra o Carabag, do Azerbaijão E Cardi, com um chute cruzado Definiu a vitória do time italiano Inter 2, Carabag, 0 Em Turin, Qualiarella bateu este pênalti E o Turino ganhou do Copenhagen 1 a 0 A Fiorentina foi até a Bielorrússia E com gols de Aquilani, Irit E Bernadeschi ganhou do Dinamo de Minsk por 3 a 0 Já o Dinamo de Moscou se deu bem Derrotou o PSV nos acréscimos deste chute de Zirkov 1 a 0, placar final E no próximo bloco Vamos saber quem são os novos convocados da seleção brasileira Não saia daí Nós já voltamos